TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN eu tenho aqui o super menino e aqui o super menino é só a gente espera que a gente começa a andar da comida né o almoçante ela não consegue calma não dá um chão pra serão o gabi aqui do sol e o pessoal vai assustar eu E aí Olha o Davi aí O Davi tá comendo um vinho aqui, ó Olha o pessoal da nossa mesa aqui, ó Tudo brasileiro Ah, tem duas aqui não Ó, o Evaldo falou que eu não consegui acertar o 4 não com a Uva De primeira, ó Gostou? Gostou, né mano? A moiva chegou A moiva está vestida de... Gostou, né mano? Gostou, né mano? Gostou, né mano? o clube O que é isso? O que é que é? Eu quero que alguém mais que se preocupa com ele. Eu sei que eu vou perder ele, mas eu acho que ele vai mais tarde. Ele foi para Colorado e veio para trás. Vou pegar um pouco. Só puxar. Ok. Ok. 1, 2, 3. Vamos lá! Olha o amor e a mãe, velho! Olha lá, Davi! Olha lá, Davi! Olha lá, Davi! Davi tá na melancia agora! É, velho, Davi! Olha quem chegou aqui agora! Tchau, tchau!